Aqui é uma prévia, gente, do começo do novo projeto do Paulo, aquário plantado com Samp. Ali é um móvel personalizado, começando aqui a montagem. Inclusive, vai no Gogol mesmo, sem microfone, tem eco aí, mas você vê uma prévia desse novo projeto do aquário plantado do Paulo. Estou invertendo aqui, informação bem rápida, gente. A caixa de vidro tem um metro, comprimento, 45 de largura, 45 de altura. 10 milímetros a espessura dos vidros. O frontal é o vidro extra clear. Com a lapidação, 45 graus. Está secando nesse momento, gente. Hoje é dia 18 de abril. Fiz a grudagem ontem. Então, depois eu faço a limpeza do vestígio de silicone. Então, está secando aqui, tudo certinho. Terá o sistema de filtragem, conhecido também como Samp, aqui na parte de trás. Então, terá a caída para o Samp. Então, aqui é uma prévia do aquário do Paulo. Fiz a grudagem com o silicone WFT do meu amigo Wendel. Wendel, propaganda, hein? Jabazinho aqui de cortesia. Móvel personalizado. O amigo fez a montagem. Caprichadíssimo. Detalhe aqui, ó. Tem o tal do clique nas portas. Parte interna aqui, ó. Sem a tal coluna do meio aí. Como terá o Samp, então tem a abertura no fundo ali, ó. Abertura 40 por 40 para a ventilação. Para que não tenha problema nenhum de umidade na parte interna do móvel aqui do Paulo. Então, você está vendo aqui uma prévia. Amortecedor na porta. Nas portas. Diferente também. Outro detalhe aqui, ó. Conforme a solicitação do Paulo. Tem essas peças aqui. Suspensas. Para que a esposa do Paulo faça a limpeza lá na residência. Tem também pezinho nivelador. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui que vocês verão. Está vendo lá no fundo? Tem um pezinho nivelador. Se o piso lá da casa do Paulo é torto. O pezinho nivelador. Resolve a questão. Para que fique tudo alinhado lá. Então, uma visão lateral do móvel aqui. E depois eu defino com o Paulo. Os detalhes do filtro do aquário. Depois que tudo estiver pronto. Eu compartilho com vocês aí. Mostro o aquário em si em funcionamento. Para que vocês possam ver aí. Como eu realizo o procedimento dos aquários com Samp. Que tem muita gente que ainda fala. Que aquário plantado com Samp. Não dá certo. Não sei de onde a galera tira essa informação. Mas enfim. Do jeito que você está vendo na telinha aí. São os pedidos de cotação. Mandou mensagem. Calma. Aguarda. Quando eu visualizo eu dou o retorno. O Paulo retira aqui. Mas se você não vai retirar aqui na lojinha. No momento do pedido de cotação. Manda o seu CEP. Para cálculo do frete. Eu envio para todo o território nacional. Então é isso. Depois. Compartilho com vocês. Tudo em funcionamento. Tchau. Ah. Rogério. Rogério. Eu. Grudador de vidro aqui da menor loja de aquário. Que existe no território nacional. Agora sim. Tchau. Tchau.